Eu acho que não Eu sempre amei Deixei meu cavalo, o tenômetro Minha espora, meu laço, meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raquiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Só na vida, parceiro, é guardão de viola Meu pai espora, já vem com os vaqueiros Só na vida, minha antiga viola E não vou cegando que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raquiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome, não Minha espora, meu laço, meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raquiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raquiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não